12 horas e 2 minutos e grafito chega hoje aqui me pegaram no flagra faz isso não Luiz comigo tira esse vídeo daí coisas que acontecem nos bastidores do agora permanecem nos bastidores do agora por favor ele me pegou fazendo uma coisa aqui que a gente né sabe quando né deixa pra lá que agora a gente que eu tava lá no suíte tirando eu quero vídeo vídeo da querida Eusicleia minha prima eu Eusicleia os primos entenderão os primos lasmar nós temos um grupo no whatsapp que é o grupo dos primos e Eusicleia eu peço o vídeo do pessoal que tá cozinhando olha o que Eusicleia manda gente olha que Eusicleia manda Chevena tem que fazer isso comigo gente Chevena é terrível viu Chevena é triste vai sair ou não vai o vídeo dá tempo dá tempo de sair o vídeo olha o que Eusicleia manda o vídeo em vez de ela mandar o vídeo fazendo a comida ela tá mandando o vídeo fazendo o que E ando e assistindo Marcia Lasmar uhul estamparia.x faz a propaganda do negócio estamparia.x e ainda põe a palma da Eduarda fazendo o H lá com a tacinha da estamparia.x tá show precisando de qualquer tipo de impressão na estamparia.x tá bom tutuca um beijo do Duda minha filha um grande beijo que Deus lhe abençoe mais um vídeo põe aqui para mim e preparativo aqui o Natal o bolinho e tal ela não quer aparecer né que ela é muito tímida fazer a cobertura aqui de chocolate tipo dizem aqui ó já virar aqui na fogo aqui deixa esfriar um pouquinho nosso peru aí ó só o top e é isso aí Feliz Natal tão junto. Estéfano aqui do Conjunto dos Industriários estou aqui ó fazendo já os preparativos para ceia de Natal aqui é a carne ao molho que eu estou fazendo vai sair uma maionese um frango estamos aqui eu quero desejar Feliz Natal para todos e um próximo ano novo. Obrigada pessoal agora ó aquele negócio lá do bolo e do pudim o marido tá lá na sala assistindo agora valeu viu marido tá lá na sala assistindo agora aí ele corre lá não sabe nem o que tá acontecendo na cozinha peraí que eu vou sair filmando tudo e aí ele filmou lá o negócio lá em casa do mesmo jeito marido fica só torcendo morra logo né marido tá bom me dá horário são 12 horas e 4 minutos infelizmente no dia da véspera de Natal a gente queria que o programa fosse só assim só com alegria com coisa boa mas teve notícia triste o incêndio na manhã de hoje destruiu uma casa na redenção na zona oeste de Manaus quem traz os detalhes é a Maria na rocha exatamente a gente está aqui nesse momento no local do incêndio viatura do corpo de bombeiros aqui os homens do corpo de bombeiros foram acionados aí por volta das 8 horas da manhã isso porque a parte de cima dessa residência ó a gente vê as imagens agora praticamente toda destruída o telhado tá todo destruído da casa as paredes bastante rachadas aí corre risco de desabar a gente conversou agora pouco aí com a defesa civil e olha por sorte não tinha ninguém na casa na hora que o fogo começou as informações que nós temos aqui no local é de que o incêndio tenha começado nesse ar-condicionado aqui ó no cantinho o ar-condicionado segundo vizinhos aqui estava soltando muita fumaça no local e possivelmente pode ter havido um curto-circuito quando os bombeiros chegaram a esse local do incêndio havia aí muita fumaça ou a casa a parte de cima dessa residência estava completamente em chamas e aí que bom né que não tinha ninguém na casa nesse momento só houve aí perdas materiais agora os técnicos da defesa civil os bombeiros na verdade resfriaram o local agora pouco para evitar qualquer tipo de acidente qualquer tipo de desabamento e os técnicos da defesa civil agora avaliam aí os riscos de desabamento eles devem voltar aqui amanhã ao local para fazer uma nova avaliação e decidir se esse local deve ou não ser demolido a gente vai mostrar aí imagens mais uma vez desse local aí que pegou fogo aqui no bairro redenção na zona centro-oeste da capital essa parte de cima da residência completamente destruída não sobrou nada móveis não sobrou nada as paredes estão completamente rachadas corre o risco de desabar como eu disse a qualquer momento por sorte não tinha ninguém na casa na hora em que começou o fogo aqui nessa residência do bairro redenção zona centro-oeste da capital a gente continua aqui as informações completas a gente mostra pra vocês às 18 e 15 no jornal em tempo eu volto com você estúdio obrigada mariana rocha que fatalidade que coisa triste ninguém morreu a gente tem que se agarrar nisso ninguém morreu e ninguém ficou ferido ninguém está a essa altura do campeonato internado no hospital 28 que é a referência para queimados com queimaduras de primeiro segundo terceiro grau não estão assim ninguém morreu bem material é difícil não é fácil eu tô com meu carro batido que me acertaram a traseira do carro não é fácil você enfrentar uma dificuldade bem material mas ninguém morreu nessas horas a gente tem que agradecer a deus que tá todo mundo bem e vivo o resto devagarzinho vai se construindo de novo o resto devagarzinho vai se construindo de novo vamos lá vamos agarrar isso tá bom vamos lá sirene sirene gesiel sirene sirene a polícia civil apresentou uma dupla envolvida com tráfico de drogas e olha além de prender os dois pelo menos 300 quilos de entorpecentes entre cocaína pasta base de cocaína foram apreendidos também quem conta os detalhes é o valdir adriano a prisão da dupla e apreensão da droga foi resultado de uma ação conjunta de policiais civis da seccional centro-sul e também seccional norte os dois homens foram presos na tarde desta segunda-feira na porno porto da manaus moderna e a droga estava na margem do rio lá do lado de iranduba que fica 27 quilômetros em linha reta da capital os dois homens foram identificados como o josé romero palminares de 39 anos e o luís camaleão pinto de 51 os dois não tinham passagem pela polícia e aí mesmo assim foram conduzidos até aqui a especializada onde vai ser feito os procedimentos que vai passar detalhes sobre como ocorreu a prisão desses dois criminosos e também dessa apreensão de quase 400 quilos de maconha cocaína e oxi é o delegado bruno fraga titular da seccional norte delegado foi um trabalho graças à intervenção também da comunidade né que entrou em contato com vocês através do 181 sim a população amazonense vem dando credibilidade ao trabalho da polícia civil nós recebemos informação de que esses dois rapazes estariam comercializando a droga a equipe se deslocou e conseguiu localizá-los durante a entrevista eles confessaram que a droga estaria do lado oposto à margem do rio negro considerando a base como um anaus então foi feita diligência na área de mata e localizada e essa quantidade significativa de droga agora eles disseram quanto eles receberiam para transportar essa droga para armazenar não eles afirmam que em torno de 30 mil reais mas o inquérito vai transcorrer para que a gente consiga individualizar a conduta de cada um de todos aqueles que participaram dessa empreitada criminosa fazer alguma quantidade significativa de drogas estava avaliado em mais de um milhão de reais ações como essa são um desfalque aí para o tráfico na região norte do país na delegado realmente hoje foi uma operação realizadas sobre a coordenação da secretaria de segurança do secretário coronel bonardi e a os policiais civis da centro da norte centro sul e norte e aqui nós é atingimos um patamar calculado de um milhão e meio de prejuízo para essas facções ou quem esteja interessado quem estava portar por trás dessa desse tráfico eu quero dizer que mais uma vez a população tem sido nossa nossa parceira no sentido de denunciar a através do oito um oito um isto foi exatamente o início de toda uma operação então essa ferramenta é muito eficiente para nós que trabalhamos na investigação e aproveitando a oportunidade desejar um feliz natal e o próximo ano a todos e que dois mil e vinte seja de mais mais sucesso do que tivemos em dois mil e dezenove ok parabéns pela ação delegado mais uma vez pois é massa a gente fica por aqui mas tá aí esse desfalque é o tráfico de drogas na região norte do país oxi cocaína e maconha menos na cidade de manau volto com você o estúdio vai ter natal pra esse povo não vai ter natal um milhão e meio foi o prejuízo dessa droga que foi apreendida um milhão e meio sabe quanto a dupla o casalzinho ali a ganhar 30 mil reais um milhão e meio 30 mil reais era quanto os dois iam ganhar e um receber para poder conseguir passar 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 essa droga sabe o que acontece eles estão agora com débito uma dívida eles estão com uma dívida de um milhão e meio com o tráfico de drogas ou vocês acham que o tráfico de drogas vai dizer puxa vida a polícia pegou né tem problema não deixa pra lá fica pra próxima na na nina não tá pensando que o traficante é o pai e a mãe quando quebra o brinquedo pai vai lá e repõe o brinquedo na na nina não você os dois estão com uma dívida de um milhão e meio de reais sabe quanto que eles vão pagar essa dívida nunca vão ter que trabalhar o resto da vida para o tráfico estão presos agora mas assim que forem liberados vão ser procurados pelos traficantes responsáveis por essa droga aqui ou pela facção criminosa com certeza uma facção criminosa com certeza uma liderança de organização criminosa vai procurar os dois e vai dizer assim ó vocês estão devendo a gente foi apreendida vocês estão devendo tá tão devendo vão pagar trabalhando até dizer chega e não vai ter chega que dê para poderes parar de trabalhar quem se mete com droga fica com uma dívida o resto da vida e se tiver resto de vida porque senão a vida acaba na hora vamos lá porque o Valdir Adriano também acompanhou a prisão dos envolvidos da morte do sargento da polícia militar aposentado o ronaldo brito que foi assassinado na semana passada num latrocínio pelo menos 10 pessoas devem estar envolvidas nesse crime o Valdir Adriano conta os detalhes Valdir as prisões dos integrantes da quadrilha começaram ainda no sábado um dos primeiros a ser encontrado pela polícia foi o motorista de aplicativo Denis Neves dos Santos de 36 anos ao ser apresentado na delegacia o homem chorou e até desmaiou em frente às câmeras ele precisou ser carregado pelos investigadores até a cela segundo a polícia o latrocínio do sargento da polícia militar aposentado ronaldo ferreira correia brito foi uma ação planejada eles narraram pra gente que há uma semana eles vêm se reunindo planejando eles buscavam levar do local 20 mil reais eles planejaram que fizeram até planos sobre o que iriam comprar com esses valores no dia fizeram essa ação criminosa estavam prontos tanto é que havia dois deles entraram na feira estavam prontos para matar e havia outros fora aguardando o momento exato para atuar o crime foi na manhã de quinta-feira três bandidos renderam militar dentro da feira do morrinho na zona sul de Manaus e o mataram com dois tiros em seguida os assassinos fugiram em uma motocicleta mas os três homens do vídeo das câmeras de segurança não eram os únicos por trás do latrocínio conforme a equipe de investigação da DEF de ao menos dez pessoas participaram do crime quatro delas já foram presas os responsáveis pela morte do sargento já foram identificados mas seguem foragidos uns forneceram veículo outros forneceram locais onde foi combinado o crime e todos irão responder pelo mesmo crime ou seja o latrocínio consumado porque de alguma forma auxiliaram no início da tarde desta segunda-feira a polícia prendeu o quinto suspeito berg como é conhecido foi a pessoa que passou as informações privilegiadas a quadrilha a polícia ainda busca pelos outros integrantes da organização criminosa alguém da população que conheça qualquer um deles e saiba onde eles estão ligue para o 81 e peça informação a sua identidade será preservada 20 mil reais era suspeita de que esses 10 iam receber agora 10 pessoas para roubar 20 mil reais acabou com a vida do sargento 2 mil para cada uma das pessoas óbvio que o motorista do aplicativo vai chorar ele tiraria isso honestamente no mês no mês ele conseguia tirar os dois mil reais trabalhando honestamente não é não valdi pode estar aqui no estúdio agora depois de recuperado ele todas as informações trazendo as informações pra gente vai chorar vai desmaiar mas vai preso porque tem gente que não vai ter natal hoje a família do ronaldo vai ter natal porque o pai tá morto vamos lá o emerson o emerson vai trazer detalhes pra gente lá do minuto oferta vai emerson santo minuto oferta é comigo novidade promoções e ofertas coisa boa pra você nosso telespectador eu estou diretamente no shopping dos pneus aqui da cachoeirinha sim pra te falar que nós continuamos com ofertas e promoções em pneus aro que você precisa pro seu carrão aí você tá pensando será que ainda dá tempo de eu trocar o pneu pneu do meu carro da sim hoje vamos funcionar até as 16 horas então olha corre pra cá vem aproveitar todas as nossas facilidades também nos cartões e é claro aproveitar o nosso preço temos pneus especiais sim pra quadriciclo pra você aproveitar agora esse final né de festa a esse final de semana pra você é claro comprar o seu carrão e passear é claro comprando os pneus especiais que você vai encontrar aqui no shopping dos pneus e olha gente nós temos também pra sua carreta nós temos também pro seu carro de passeio nós temos o pneu que você precisa em um só lugar e todas as facilidades as promoções que você só encontra aqui no shopping dos pneus centro automotivo cinco endereços pra melhor te atender nós temos essa loja que é aqui na cachoeirinha também nós temos uma loja na bola do produtor ali no parque 10 também na djalma batista e na da civargas você encontra shopping dos pneus centro automotivo cheio de ofertas e promoções pra você lembrando que hoje vamos funcionar até as 16 horas então dá tempo de você comprar dá tempo de você aproveitar todas as nossas ofertas e promoções diretamente no shopping dos pneus centro automotivo esse é o seu lugar bora trocar o pneu do seu carro bora fazer a troca de olho do seu carro importante viu corre pra cá você também meu amigo o meu amigo é contigo é contigo manaus moderna como é que tá movimentação aí meu amigo as frutas eu gosto de fruta viu contigo amigo grande emersão grande emersão grande emersão olha a movimentação tá tranquila aqui na parte de fora da manaus moderna na parte de fora da feira a gente deu uma olhada aqui conversou com algumas pessoas mas o cenário que você tá vendo aí é de tranquilidade aqui no porto da manaus moderna porque os barcos já foram para os municípios aqui do interior do estado as lanchas também já 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 partiram e a última segundo a rapaziada que fica por aqui a última foi para janal a cá a cerca de uma hora que a gente vê agora aqui ó são barcos já se preparando para o fim de ano é filho acredite esses barcos já estão aqui ancorados aguardando os passageiros que vão para o para o interior né passar o réveillon e aí a gente conversou com muitas pessoas aqui o clima é tranquilo mas aqui do lado de fora aqui do lado de fora a gente se depara com muitas figuras pessoas aqui inusitadas o rapaz está tendo a trazer Tucumã pra gente aqui acredite uma saca de Tucumã uma saca de Tucumã que dá em torno de 5 é 8 quilos mais ou menos de popa a 50 reais acredita é muita coisa bacana que a gente encontra aqui na manaus moderna inclusive tem até pessoal que vem de refeição quanto é que é refeição aqui apenas 5 reais a refeição 5 reais o marmitex aqui se o pessoal vier fazer compra aqui na hora do almoço tem problema não tem lugar para comer com certeza tem um espaço aqui suficiente para isso mostra aqui a comida o que que a gente tem no cardápio de hoje hoje nós temos aqui nossa carne guisada bem servida comida caseira é uma comida preparada logo cedo pela manhã cedo né mas tá cheirosa essa carne guisada com certeza a comida caseira especial tem carne guisada o que mais tem aqui no momento agora eu já tenho só carne guisada mas nós trouxemos hoje a opção de carne guisada e frango guisada 5 conto 5 reais vale tudo nesse fim de ano né fazer um dinheiro extra com certeza vale comer bem e pagar pouco olha aí é essa é a dica aqui da feira da manaus moderna o som de muito forró e a gente segue com você Elane onde é que você tá agora menina eu volto com a Márcia e a gente continua aqui na feira do mutirão e dentro da feira do mutirão tem uma outra feira que é onde a gente tá agora olha como é que tá a movimentação pra gente passar por aqui a gente tem que se experimentar se ajeitando pra poder conseguir fazer as compras olha o movimento continua muito intenso por aqui as pessoas comprando aqui a gente encontra camarão a gente encontra frutas verduras capinha pra celular também acessórios pra telefone óculos farinha farinha de tapioca coco aqui tem de tudo e até roupa viu olha só ali você tá vendo até roupa a gente encontra nessa feira de tudo tudo tem por aqui e as pessoas continuam comprando bastante viu comprando bastante nesse fim de ano como é que estão as vendas tá tudo ok hoje com certeza ano ano passado não foi tão melhor como esse ano né ah então esse ano melhorou com certeza ótimo então a gente tá vendo que a movimentação é intensa viu vamos por aqui vamos por aqui vamos por aqui essa e me conta aumentaram os serviços aí de telefone nesse fim de ano aumentaram graças a Deus nós espera por esse final de ano né que seja melhor repleto de bênção pra todos amém feio de natal de natal pra vocês também a gente vai continuar andando aqui vamos aqui pra fora bem na mais pra rua aqui da feira olha como você tá vendo que o movimento é bem intenso as pessoas realmente deixaram tudo pra última hora já o que que você tá comprando comprando camisa calça bermuda roupa pro final do ano roupa pro meus dois filhos aqui a roupa pros dois filhos já achou sua roupa ainda não ainda não tá procurando e já a ceia já tá tudo ok pra ceia ainda não vamos organizar ainda né tudo pra última hora como o brasileiro deixa né vamos sempre na correria e a gente vai continuar na correria também por aqui porque tá todo mundo nessa correria aqui na feira do mutirão vamos ver como é olha aqui você consegue até almoçar viu massa e telespectador por aqui você consegue até almoçar porque tem olha esse espetinho aqui delicioso me conta aqui com a correria do final do ano as vendas aumentaram aumentaram sim a correria tá meio grande desejando feio natal pra todo mundo e estamos esperando mais e até meia noite hoje até o último foguete tá certo feliz natal pra você também a gente vai continuar correndo aqui pra mostrar pra você ou seja geralmente quem tá fazendo a ceia de natal o que acontece acaba não sobrando tempo pra fazer o almoço do dia né e aí o que que faz? Corre ali pro espetinho a gente continua aqui amor me conta as vendas aumentaram com o fim de ano? não muito não muito? mas deu pra vender um pouco? sim, deu sim ah tá feliz natal pra você obrigada pra você agora a gente vai acompanhar aqui a parte de carnes e peixes vem aqui com a gente bora ver como é que tá se o brasileiro, se o amazonense tá comprando mais carne ou se ele tá comprando mais peixe opa! tá todo mundo animado por aqui me conta me conta as vendas dos peixes aumentaram com o fim de ano? não, vizinha aumentou não é o mesmo preço não aumentaram as vendas? não ah, então o brasileiro pode estar comendo mais carne na verdade também o povo deixa pra comer as aves natalinas e a gente vai continuar andando por aqui mostrando pra você que se você ainda não comprou aí o material pra sua ceia os alimentos pra sua ceia aquele presente aquela roupa dá tempo ainda aqui a feira do fuxico vai funcionar até mais tarde os comerciantes estão falando que seguem até as 9 horas então dá tempo de você vir dá tempo de sair do trabalho e vir pra cá sim Márcia, eu volto com você 12 horas 12 horas 24 minutos vamos pro intervalo daqui a pouco eu volto eu quero pedir pra Elane Castro fazer um ralinho pra mim de noz moscada igual aquele que o Dedé tava fazendo lá no peixe na hora que ele tava mostrando lá o prato lá da cachaçaria do Dedé um ralinho por favor hoje é o dia do pedido vamos pro intervalo vou falar com ela lá até o tempo que eu volto vou lá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma